Laçada na força do Alcântorado Os braços fortes da nação Palmitos, bens nas terras e nos muros O suor dos desbravadores com mais É bravura dos que não temeram As noites escuras de buscas fatais Palmitos, as graça e união És beleza e hospitalidade És mais força e produção Unida em elos de fraternidade Nascida as margens do rio Uruguai Ladeada de Faustel vivo a cantar Força, iluminação e águas termais Palmitos, tua glória é sem par Esperança e progresso és vestida Hoje brilha o sol da evolução Fazendo risos em hora de dor Teu povo jubila e grita na canção Palmitos, as graça e união És beleza e hospitalidade És mais força e produção Unida em elos de fraternidade Unida em elos de fraternidade Levanta a tua bandeira Levanta tua bandeira com o farol Tua pecuária e verdes milharais Um semplante de explosão e de sol De verdade e progresso cantaremos O céu estrelado na imensidade O céu estrelado na imensidão Exalta o cargo dos antepassados Palmitos, capital da produção Palmitos, as graça e união És beleza e hospitalidade És mais força e produção Unida em elos de fraternidade Palmitos, as graça e união És beleza e hospitalidade És mais força e produção Unida em elos de fraternidade Unida em elos de fraternidade